E a internet é uma grande aliada no dia a dia das pessoas, ninguém duvida. Mas, na rede, também existem as chamadas fake news. E olha, uma delas causou uma confusão tremenda lá em Piracuara. Uma moradora da região usou a rede social para dar uma receita de cura da Covid-19. E é uma mistura que pode levar à morte, segundo os especialistas. A mulher, com o nome de Terezinha, que se intitula terapeuta naturista, promete a cura do coronavírus. No vídeo publicado na mídia social dela e também em um canal de informações da cidade, ela diz terá receita para a desinfecção. Então é sempre o vinagre de maçã natural, de preferência em vírus, se não tiver, mas de preferência em vírus. Na live, ela garante que bebe a fórmula perigosa todos os dias. E diz que nunca vai ser infectada pelo vírus. Mas note, no início da comunicação com os internautas, ela espirra. Ainda na conversa, ela diz que a tal combinação cura pessoas de todas as idades. O contaminante é um antivírus, né? Também ele funciona para fungos, bactérias e outras coisas. Ao saber que se tratava de uma notícia falsa, a Secretaria de Saúde de Piracuara agiu rápido. De imediato, a gente já comunicou aos órgãos oficiais, né? Para que a gente consiga tomar ações, para que essa pessoa seja responsabilizada e que vídeos como esses não sejam levados a sério, né? A gente notificou, a gente encaminhou um ofício, na verdade, para o Ministério Público, para o Conselho Regional de Medicina e para a Sociedade Paranaense de Pediatria. Algumas horas depois que a live foi ao ar, ela foi deletada. Mas parte do conteúdo continua publicada no YouTube. O Ministério Público de Piracuara se manifestou e disse que vai representar criminalmente contra a terapeuta naturista Terezinha. Por vários crimes, entre eles, o exercício ilegal da medicina. A secretária ainda avisa que misturar vinagre de maçã com água potável, água oxigenada e o produto químico que foi citado pela terapeuta naturista, que nós não vamos divulgar nesta reportagem, pode trazer sérias complicações na saúde ou até levar à morte. A gente orienta que não façam isso, né? Mas que, porventura, viessem a tomar essa combinação perigosa, elas podem ter lesões graves no sistema digestivo, como sangramentos, enjôos fortíssimos. Como consequência de tudo isso, não poder mais se alimentar pela boca, ter que ficar usando por muito tempo uma sonda gástrica para receber alimento. Então, são consequências gravíssimas que a gente pede e reforça para que ninguém faça esse tipo de combinação, porque pode levar ao óbito. Meu Deus do céu! Salsicha, o mundo inteiro está atrás de um remédio, da cura para o coronavírus, aí aparece uma com uma receita milagrosa. Não adianta, não existe receita milagrosa, né?